Música Música Quero morrer com uma patucada de mama Na cadeia bonita do samba Quero morrer com uma patucada de mama Na cadeia bonita do samba Mas no meu nome ninguém vai jogar na lama Que surgir do outro bar Morre o homem e diga fama Quero morrer com uma patucada de mama Na cadeia bonita do samba Quero morrer com uma patucada de mama Na cadeia bonita do samba Mas no meu nome ninguém vai jogar na lama Que surgir do outro bar Eu parei saudade da Maria Eu sei que vou morrer no samba Eu parei saudade do outro bar Quero morrer com uma patucada de mama Na cadeia bonita do samba Quero morrer com uma patucada de mama Na cadeia bonita do samba Na cadeia bonita do samba A 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 cadeia bonita do samba Agradecendo o coração, a presença de cada um aqui e as portas ficam abertas. Quem sabe hoje, quem sabe não, o alfabetismo deixou a chave da igreja para aqueles que não estão vendo. Poderia ter uma prova dada para cada um, mas vocês não têm. Mas veja como podemos louvar a Deus com uma música tão alegre e com essa adaptação que vocês colocaram da Maria, da Aurora e do movimento. O Senhor esteja como um rosto. Abençoe-nos Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, no final de semana, vamos em paz, vocês podem cantar mais uma música inscrição. Quer você abrir? Sim.